Bom dia pessoal, aqui é o Zazinho Rodrigo gravando mais um vídeo de pesquisa de preço no curral do gado de Buíque Começando um vídeo hoje diferente aqui, uma boiada boa aqui nesse curral aqui Boiada top, e aí? Top, top, sabor de luxo aqui nesse curral Cara branca aí O curral hoje tá top pessoal, sabor de qualidade Boião chegando aqui, esse céu daqui tá querendo voltar Oi Boi Do Bahia, meu irmão, tudo bom, meu amigo? Oi Boião Calapa Boião de verdade Aí o Boião pessoal Dois vezes a gente topa aqui É o Zazinho do Brasil Olha, beleza É isso aí pessoal, vamos iniciar mais um vídeo aqui Hoje foi iniciado o vídeo no curral, e aí Valmir? Oi Boi, que bom O sol tá quente, o sol tá refletindo Foi bom Dois recantados aqui, ó Parei Aí a bezerra, mamou, um carro de tempo Boa Bom dia meu patrão, olha quanta bezerrada hoje meu patrão A mil e quinhentos aí A mil e quinhentos aqui pessoal Ajeitado aí Faz escuridão, eu tenho ajeitado Tem cada garrota bom primeiro aqui, ó Filé Filé mesmo Olha o branquinho, o jeito aí, ó Capa de revista Só bezerro bom Só bezerro bom e melhor tá o preço Três contos, bezerro barato Aí é barato É isso aí meu patrão, obrigado, boa feira A vaquinha aqui Quanto é a vaquinha doce com o bezerro, patrão? Pedindo quanto? Ela é pra matar É pra matar? O bezerro é fora O bezerro é fora Aí vai descarto, né? Aí é quanto o preço? Dois e quinhentos E o bezerrinho? Bezerrinho, novecentos Novecentos A vaquinha é descarto aqui, ó E o bezerro é novecentos Quanto bezerrinho é assim, vaquinha? Mil e duzentos Mil e duzentos aqui, pessoal Ainda tem o preço de vender, ó Tá barato mesmo Tá barato O gado tá queimando em banana, viu? O gado tá igual banana É mil e cem pra vender Aí, mil e cem Deu o preço de mil e duzentos E já tá pedindo mil e cem pra vender Preço vendido Preço vendido é mil e cem É isso aí meu patrão Obrigado, boa feira Tá, hora, patrão Tá inquieto, tá inquieto Quanto é um tourinho assim? Dois mil pra quê? Dois mil Três mil, é? Dois mil Ah, dois mil E os dois bezerrinhos? Mil e seiscentos Mil e seiscentos aqui Mil e seiscentos E ainda tem o preço de vender Você tá inquieto Deixa o bicho inquieto, rapaz É isso aí, valeu Obrigado, boa feira E esses dois aqui, patrão? E esses dois aqui, patrão? Três mil e duzentos Três mil e duzentos Eita poxa Quero ver não ir Quero ver não ir Quanto é uma pedida Quanto é a pedida? Dois mil e duzentos E levaram assim, patrão? Cinco e meio Cinco e meio é a pedida aqui, pessoal Mocinha de carro, né? Mocinha de carro testada aqui, ó Cinco e meio Isso aí, valeu Obrigado, boa feira E esse aqui é quanto? Mil 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 pra vender É mil pra vender aqui, pessoal Mil dinheiro É isso aí, valeu Obrigado, boa feira Valeu, feio Quanto é essa vaquinha fazendeira? Dois e quinhentos Dois e quinhentos é a pedida aqui, pessoal Na vaquinha, ó Ó, dois mil e duzentos Já tá mojadinha, já É isso aí, obrigado, boa feira Tchau, obrigada Apareguinha boa aqui, ó Cadê o rapaz que tava querendo uma pareia? Ô, Sten Quanto é a pedida nessa pareia? Sete e trezentos Sete mil e trezentos É sete mil e trezentos É isso aí, fazendeira Obrigado, boa feira Bora, garoto Bora, beleza Primeira A quanta aqui, patrão? A mil e cem A mil e cem um por o outro aqui, pessoal A mil e cem Um por o outro A quanta boiadinha, patrão? Amigo, eu peço a oitocentos aí A oitocentos aqui um por o outro, pessoal Mas tem o preço de vender Ainda tem o preço de vender Ainda tem a queda, né? É É isso aí Valeu, obrigado, boa feira Tôrinho bom aqui, se ligado Quanto é oitocentos aí, patrão? Eu vendei por três mil agora Vendeu por três mil Foi bem, vendida Também são bons São top mesmo, né? São bons São bons Foi vendida Foi vendida Foi vendida Coisa boa é quando o cara traz pra feira e vende, né? É assim Tôrinho bom aqui, ó Bora, bora, senhores Tô aqui com o Zinho do Brasil Tu sabe o preço desse Zinho do Brasil que ela tá pedindo? É dois setecentos maior, dois trezentos menor E esses três de cabreiro que tá vendido já Os três de cabreiro que tá vendido A dois setecentos maior E a dois trezentos menor, pessoal Tá isso que eu ia ver aqui, ó Top, é bisquinho feita-feira, viu? Tá doendo o Brasil É isso aí, é bom É isso aí, valeu e obrigado a vocês Valeu Um bezerro bom aqui De graça é quanto mesmo? É, isso aí Isso aí Isso aí é barato Eu tô vendendo mil e trezentos Olha aí, ó É bom mesmo, bezerro É bom topado É dois, né? É menor É dois mil pra frente Um bezerro desse Só tô um dininho pra trás aí Olha aqui, tá um sossegado aqui, ó Olha os dois sossegados E aí Só não pise no pé dele que leva a mordida Esse era o mais rindo gado Esse é o de mil e trezentos aqui, pessoal Olha Isso aqui dava topado, viu? Quanto é dois bezerros assim, patrão? Dois e duzentos Dois e duzentos, pessoal Ah, mil e cem, tá vendo aí, ó Tá barato, o gado tá barato Valeu, obrigado e boa feira, hein? É não, faça medo da eu não, rapaz Ah, quanta bezerradinha? Ah, quanta é? Por o outro? Quinhentos Esses dois é quinhentos, isso aqui é setecentos Esses dois é quinhentos e o gizinho é setecentos Sempre tem ambos Então, não é isso aqui? É quinhentos Os dois, né? Um por o outro e o outro é setecentos Aí, dois rival aí, ó É isso aí, dois rival Primeiro, dois rival Bebeza pura, dois rival Primeiro de luxo É isso aí, dois rival Graças a Deus Graças a Deus Trabalhando bastante, né? Trabalhando bastante, viu? O pessoal se inscreveu no seu canal, viu? Valeu, obrigado É um batalhador Eu que o meu inscreva no seu também No seu canal também E um ajuda o outro, né, dois rival? Com certeza Uma mão lava a outra e fica as duas Pra lavar o corpo Pra lavar o corpo É isso aí Valeu, dois rival E fica as duas lavadas também Uma mão lava a outra e fica as duas lavadas, dois rival Dois vermelhinhos aqui, ó Top Ô, Gaveiro, quanta são esses dois, Gaveiro? Gaveiro, quanta é a pedida nos dois rios do Brasil? Cinco mil Cinco mil é a pedida Cinco mil é a pedida E esse vídeo aqui é teu também? Não, não Valeu, Gaveiro, obrigado, boa feira Valeu Valeu, valeu Bora, beleza Bora, beleza Primeira Pode, mano, vem cá Esse branco é aquele remédio ali Pra gente também Aqui o remédio Ah, quanta é essa esparia maior, Gaveiro? Quatro e quinhentos Quatro e quinhentos Pra dar uma Uma luz esparia boa aqui, né? Agora aqui eles dois é igual Pena que o vídeo não tá em conta Vinha, quem tá aqui? E aí, velho, beleza E aí, viu? É nóis Tá só no movimento aí, né? Tá no movimento aqui, trabalhando isso Trabalhando É isso aí, valeu Quanto é a pedida, Vaqueiro? Nos dois? O bezerrinho é Novecento e o bezerrinho é seiscento Novecento, pessoal Bezerrinho e seiscento o bezerro É um casal Ainda tem um choro ainda aí Ainda tem um choro É isso aí, valeu Obrigado, boa feira Quanto é que tá valendo o aparelho assim? Sete e trezento Sete e trezento aqui é a pedida, pessoal Sete e trezento É isso aí, valeu Obrigado, boa feira Cinco e quatro Dois goião, pessoal Sete e trezento foi a pedida Bom dia, meu patrão Quanto é a vaquinha? Dois seiscento Dois mil e seiscento A vaquinha aqui, pessoal E a pareinha aqui? Três duzentos Três duzentos é a pareia Ainda tem um preço de vender, pessoal A torre bezerrinho e bucha aqui Três duzentos tem um preço de vender É isso aí, valeu Obrigado, boa feira Boa feira Boa feira Boa feira Boa feira Boa feira Daqui ó Provavelmente a de feira Mas te jagen Obrigado Bezão e vai Bom Vai fazer medo Da quem tem Quanto os dois? Dois Os dois por dois Já foi bem perguntado Bem respondido É dois por dois É isso aí Valeu, obrigado Quanto é um aparelho assim, grano? É Quanto é um aparelho assim? Três e trezentos aqui Fréo, vem cá Três e trezentos É Três e trezentos É essa casa aí É É É Muito bom aqui Quanto é um pedido no boinho desse? Beleza? Dois e meio? É É Olha pessoal Segue você lá Valeu, obrigado Para vender ligeiro A pedida está boa A pedida não está ruim não Está ruim é o povo, né? Sem querer comprar Quero meio que ele só Olha Nessa hora que ela deu Está vendendo um boi Não, bezerro não Rapaz É complicado, né bicho A feira, vou dizer A feira tem hora que anima o cabra Tem hora que os anima também Porque as pedidas Tu é doido Os cabra tem uma reputada Que tem hora que é ruim Valeu, obrigado Boa feira Valeu, grano Obrigadão aí Valeu Quanto é uma vaquinha assim com o bezerrinho? 4.200 4.200 Pessoal, uma vaquinha com o bezerrinho aqui 4.200 A tirada dela é quanto? A tirada de veículo dela 8.24 8.24 Deixando um peito para o bezerrinho Tá vendo, pessoal? Com mais uma ajeitadinha Ela chega mais ainda Chega É E está sem trato ainda É isso aí Valeu, obrigado Boa feira 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 aqui é a pedida É o preço de vender É o preço de vender É a pedida e o preço de vender 3.500 É isso aí Valeu, obrigado Boa feira Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Beleza? E aí, primeirinha? Primeiro É isso aí É isso aí, carvalho Obrigado Boa feira Valeu Valeu Quanto é um tourinho assim, filho? 3.000 3.000 Aqui o tourinho, pessoal Topzinho, viu? 3.000 Pedindo quanto Dois boinhas assim? 9.000 9.000 aqui é a pedida, pessoal Testado aí de carro São capados já os dois? Todos os dois capados aí Dois boião aí Dois boião Mil foi a pedida Bora, bora Bora Vamos ver se eles Deixa eu filmar agora eles Aqui, pessoal Dois índios do Brasil Aqui, ó É só o trevacinho Tevez e a manzana, pessoal São bonitos Não sei dizer não, primo Não tava querendo saber o preço Mas eu não sei quem é o dono, não São bons, viu? Foi dizer bom mesmo Topado Foi dizer bom topado aqui Hoje já tá acabando Já tá acabando Já vendeu mais hoje, não foi? A quanto aqui? Por quê? A 1.500 por outro aqui, pessoal Olha Ainda tem Só bota um gadinho topo Rapaz aqui Olha aí o gadinho aí 1.500 por outro Pessoal, muita gente entende Que a 1.500 por outro É você chegar e escolher o maior E levar a 1.500 Não é bem assim não, viu? A 1.500 por outro Você escolhe e negocia o preço O menor vai ser O menor vai ser 1.500 E o maior Ao invés de mais caro 50, 50, né? Não é desse jeito, patrão? É isso aí, valeu Obrigado, boa feira, viu? Como é que tá os dois aí? É esses dois macos, queridos Olha, olha, olha Olha, olha Olha os vaquinhos aqui no curral Pessoal, é isso aí Já se ficou ver a feira todinha aqui Mostrando o gado pra vocês Fica todo mundo com Deus por aí Que eu fico com ele por aqui Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Comenta aí E aí, beleza? É isso aí, pessoal Tchau, obrigado Tchau, tchau